Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Plano Safra 2021 será divulgado hoje à tarde. Expectativas são de redução de juros e também aumento de subvenção ao seguro rural. Nas redes sociais, ministra da Agricultura promete mais recursos e melhores condições de financiamento. Nesta edição, você vai saber as últimas notícias sobre juros e recursos para a nova temporada. E mais, o dólar registra a cotação mais elevada dos últimos 15 dias e vai a 5,26 na máxima do pregão de hoje. Hoje, sepeia com exportação aquecida, Brasil deverá iniciar 2021 com o menor estoque de milho em sete anos. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. O Mercado e Companhia está no ar. O governo federal anuncia hoje à tarde o Plano Safra 2020 e 2021. A cerimônia vai acontecer no Palácio do Planalto, com a presença confirmada do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você que acompanha diariamente o Mercado e Companhia, viu que a gente antecipou as taxas de juros para custeio que podem vigorar nesta nova temporada. Mas, segundo fontes do governo, o Plano Safra melhorou de lá para cá e o setor espera agora por mais novidades. Veja o que sabemos até o momento sobre o Plano Safra 2020 e 2021. O Canal Rural antecipou no dia 2 de junho possíveis taxas para o custeio. Os pequenos produtores teriam juros de 3% a 4% ao ano, os médios 5,25% e a taxa anual dos grandes seria de 6,5%. Fontes do governo afirmaram que o Plano Safra melhorou de lá para cá e a expectativa é que sejam apresentados. Aumento de subvenção ao seguro rural, que no plano em vigor é de R$ 1 bilhão. Redução de juros nas linhas de investimento para o PCA, Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, que atualmente variam entre 6% a 7% ao ano. Já os prazos do Pronaf, mais alimentos voltado para a agricultura familiar, que hoje são de 10 anos, com carência de 3 anos, não devem ter mudanças. E para irrigação, o prazo em vigor, que também é de 10 anos e carência de 3 anos, deve ser mantido. O Plano Safra ainda não está totalmente fechado e alguns ajustes podem ser feitos até a hora do anúncio oficial, hoje, às 4h30 da tarde, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no evento. Hoje, nas redes sociais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prometeu mais recursos e melhores condições de financiamento no Plano Safra 2021, focando nos pequenos produtores que, segundo o governo, são os que mais precisam de suporte. Nós vamos ao vivo até Brasília, porque a Paola Cuenca monitora todos os bastidores do Plano Safra 2021 e também está de olho nas redes sociais da ministra. A gente acabou de mostrar, Paola, que a ministra falou em mais recursos e melhores condições de financiamento, mas ela deu outra dica do que a gente deve ver no Plano Safra da tarde de hoje, não é? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a quem está nos acompanhando. É isso mesmo. Essa publicação que você mostrou foi no Instagram. Pelo Twitter, a ministra deu um pouco mais de detalhes a respeito do que a gente pode esperar para essa tarde. Ela voltou a reforçar que o Plano Safra está com foco em pequenos e médios produtores, mas também alguma coisa deve ser esperada nas linhas de investimento. Confiram o que ela disse. Olá, minhas amigas, meus amigos, produtoras rurais, produtores rurais de todo o Brasil. Hoje é um dia muito especial. Depois de um longo período de negociações, conversas, vamos finalmente hoje lançar o Plano Safra 2020-2021. Quero dizer para vocês que o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério da Economia, Banco Central, Banco do Brasil, bancos cooperativos, todos conversamos muito e eu espero que esse Plano Safra atenda a expectativa e os anseios dos produtores rurais, principalmente dos pequenos e médios produtores. Nós focamos no custeio, mas também tem muitos recursos para investimento, investimento em tecnologia para fazer essa revolução verde que o Brasil vem fazendo com a sua agricultura tropical. Vamos lá? Às 16h30, lançaremos, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o Plano Safra 2021. Um abraço a todos vocês. No começo desse ano, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já havia dito que ela tinha intenção de angariar com o Ministério da Economia 15 bilhões de reais para utilizar na equalização das taxas de juros desse Plano Safra. Com a chegada da pandemia, o cenário econômico foi completamente alterado no país e, com isso, as expectativas baixaram para ficar na base de 10 bilhões de reais, que é o que foi utilizado no Plano Safra, que nós ainda estamos nele, o 2019 e 2020. Mas agora, nessa reta final, a ministra parece ter conseguido mais recursos. Inclusive, ontem eu conversei com o deputado federal Alceu Moreira, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A gente já havia adiantado aqui que a Frente Parlamentar da Agropecuária estava também em conversas com o Ministério da Economia para conseguir mais recursos para equalizar as taxas de juros das linhas de investimento Modern Agro e Modern Frota, porque eles acreditavam que isso poderia girar completamente a economia. Tendo taxas de juros menores, os produtores conseguiriam fechar financiamentos de maquinários mais facilmente, por exemplo, e com isso, toda uma indústria e também a arrecadação de impostos do governo conseguiria girar melhor para fazer a retomada do crescimento econômico. A gente teve a confirmação com o deputado Alceu Moreira ontem, após um almoço que ele teve com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, de que sim, haverá um aporte maior de recursos. Ficará algo em torno de 700 milhões de reais até chegar a 1 bilhão de reais. Essa cifra não foi confirmada porque ainda existem essas conversas acontecendo aqui em Brasília. Muito importante, Paola, esses sinais que a Ministra da Agricultura já nos dá de mais recursos, de melhores condições de financiamento. É o que é esperado de fato, como a gente antecipou, redução nas taxas de juros. E um componente novo que entra aí, que são recursos para investimento em tecnologia, o que a Ministra destacou como a chamada Revolução Verde. Aí a gente avança para outro ponto que chama muita atenção, Paola. Essa divulgação, que será feita às 4h30 da tarde, será por videoconferência. Algumas autoridades estarão no Palácio do Planalto, mas esses ajustes ainda estão acontecendo. Inclusive, o Conselho Monetário Nacional está reunido virtualmente para aprovar os recursos do Tesouro para o Plano Safra neste exato momento, Paola? É isso mesmo, Kellen. Eu conversei com uma fonte do Ministério da Economia e ele me passou que de ontem para hoje foram 6 horas de reunião. 4 horas de reunião com o Secretário Especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, e mais 2 horas de reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer o acerto final de todos esses repassos de recursos para fazer o fechamento do Plano Safra. Mas quando são utilizados recursos do Tesouro Nacional, é necessário então que o Conselho Monetário Nacional faça aprovação. Esse conselho conta com os votos do Ministro da Economia, Paulo Guedes, do Secretário Especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, e também com o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles estão reunidos virtualmente, eles podem dar o voto em momentos separados, não é uma reunião com um horário fechado marcado, mas está acontecendo sim as análises dos pontos apontos desse Plano Safra, para que haja de fato a batida no martelo sobre todos os recursos e eles possam ser liberados para ser utilizado no Plano Safra. Então ainda tem bastante movimentação acontecendo aqui até as 4h30 da tarde. A Paola será minha grande parceira hoje à tarde, às 16h30, uma cobertura especialíssima que o Canal Rural vai fazer dessa transmissão. Paola, a gente se encontra logo mais, obrigada por enquanto. E no Rio Grande do Sul, produtores e lideranças do agro esperam que o anúncio do novo Plano Safra traga taxas de juros mais baixas para o ciclo 2021. Marcos Augusto Vicari, da cidade de Descanso, em Santa Catarina, faz parte da terceira geração de agricultores da família. O pai construiu a propriedade com uso de recursos públicos, comprou maquinários agrícolas e reconstruiu os galpões. Aqui são produzidos frangos de corte, entregues para a cooperativa Aurora. O agricultor mostra os estragos que teve com o tornado do dia 10 de junho e pede que o anúncio do Plano Safra venha com facilidades para quem precisa reconstruir e produzir como ele. Gostaríamos que agora, nesse ano, que é para ter o lançamento do novo ano agrícola, que haja uma redução nas taxas de juros, que facilitam o crédito e que se leve em consideração que a agricultura, num cenário geral, ela é muito importante para a alimentação das pessoas e também ela é muito importante para a economia, pois a exportação dela é muito grande. Para o agricultor Gilmar Rodrigues, da cidade de Pontão, no norte do Rio Grande do Sul, o novo Plano Safra precisa vir com juros menores e regras mais acessíveis. O que se espera, então, com esse novo plano aí é que, acima de tudo, a burocracia diminua. Os produtores, muitos querem investir, mas não conseguem devido à burocracia ser alta demais. Aqui, no meu caso, eu vejo produz o frango desde 1999. Já fiz vários financiamentos aí e com juros, às vezes, sustentáveis, que muitas vezes teve que ser prorrogado parcelas aí por não conseguir pagar. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, afirma que é inaceitável que as taxas de juros para os financiamentos sejam maiores que a taxa Selic. Ele pede também mais recursos para o seguro rural. Que ele tenha recursos suficientes para atender a demanda, tanto de investimento como de costeio, que ele tenha taxas de juros condicentes com a realidade do momento. Não se admite juros hoje acima da taxa Selic. Precisamos que o Plano Safra olhem para isso. Precisamos ter recursos suficientes para o seguro rural, para o Proagro. O seguro e o Proagro precisam ser melhorados. Nós, no Rio Grande do Sul, sabemos da importância de ter um seguro. Nós que viemos saindo de uma grande estiagem no Rio Grande do Sul, precisamos que o seguro seja reforçado, turbinado. Que a participação do governo federal no seguro seja suficiente para atender a demanda dos produtores. Já o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, espera que o Plano Safra 2020-2021 venha ao encontro das expectativas do setor, neste momento de pandemia da Covid-19, facilitando a produção de alimentos e as exportações. É importantíssimo que o governo tenha a sensibilidade de que nós precisamos de recursos para continuar produzindo esse alimento para a população brasileira e para a exportação, como está acontecendo. Então, nós precisamos de um plano safra robusto, maior do que o ano passado. O economista-chefe da Farsul, Antônio Dalluz, reforça também a importância de baixar os juros para os produtores rurais. Sabemos que os juros nos patamares que estão, estão muito elevados e existe sim espaço para baixar. E se quisermos que o Brasil continue tendo como locomotivo o agronegócio, temos que ter juros mais razoáveis. A gente vai transmitir hoje, às 16h30, a cerimônia de divulgação do Plano Safra 2021 pela TV e redes sociais. Então, eu espero você aqui no Canal Rural, 4h30 da tarde, com um time completo de economistas, ou melhor, de comentaristas via online e a Paola Cuenca, lá no Palácio do Planalto, para trazer todos esses bastidores para você. Em Mato Grosso, a área dedicada ao plantio de soja convencional deverá ser uma das menores das últimas cinco safras. Vamos até Cuiabá conversar com o Luiz Patroni e entender o que está acontecendo. Seja bem-vindo, Patroni. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Pois é, Kellen. Repetindo o que aconteceu já no ano passado, essa é a perspectiva do Instituto Soja Livre, justamente é quem defende o plantio e o desenvolvimento de cultivares convencionais, cultivares não transgênicas. O cultivo de soja convencional aqui em Mato Grosso tem perdido espaço nas últimas três safras. A gente tem até um gráfico que mostra, vamos exibir agora, como caiu a participação aqui em Mato Grosso, justamente porque os agricultores não se viram motivados com relação aos prêmios pagos por essa semente, por esse tipo de grão. Olha só, em 2016 e 2017 chegou a ocupar 14% da área, saltou para 18% na safra seguinte e desde então vem reduzindo, 12% em 18% em 19% e na safra passada apenas 5% da área cultivada com soja aqui em Mato Grosso foi plantada com sementes não transgênicas, ou seja, com grão convencional. Na avaliação do Instituto Soja Livre, para essa próxima safra, esse cenário deve se manter dessa forma, entre 5% e 6%, ocupando algo em torno de 600, 602 mil hectares aqui em Mato Grosso. E por que isso, Kellen? Porque na avaliação do Instituto, os prêmios ofertados, eles só melhoraram, só se tornaram mais atrativos agora, ou seja, muito tarde. Não há tempo então para que os produtores busquem sementes cultivares, não há também sementes cultivares, segundo o Instituto, disponíveis para essa safra, para atender um eventual aumento de demanda em virtude desses prêmios. Vamos entender essa análise com o diretor de Relações Internacionais do Instituto Soja Livre, que gravou um vídeo para a gente explicando essas projeções e toda essa contextualização. Olha só. Sobre a produção de soja convencional, soja não transgênica aqui em Mato Grosso, o Instituto Soja Livre tem monitorado a área junto com o IMEA. Nós chegamos à conclusão de que nós deveremos repetir na próxima safra o 6% de área plantada com soja não transgênica nessa safra 2020 e 2021. Isso aí significa mais ou menos 600 mil hectares com soja convencional. A soja convencional, para ser mais plantada pelos produtores, ela precisa ter um prêmio. Esse prêmio agora que ele está aparecendo, um prêmio lá para o mercado europeu, que está ficando entre R$10 e R$12 a saca, mas ele apareceu meio tarde, na minha opinião, porque os produtores estão procurando semente de soja convencional e não estão achando para aumentar essa área. A gente tem lutado ali no Instituto Soja Livre para que nós tenhamos um contrato de um ou dois anos do prêmio para que isso possa estabilizar a produção e dar a garantia ao produtor de que ele vai ter o prêmio na hora que ele resolve a plantação convencional e que também os sementeiros vão produzir a semente para que o produtor, então, possa atender essa demanda do mercado europeu, principalmente. Pois é, Kellen, essa é a busca, justamente com os contratos internacionais, os compradores, por um período maior, justamente para garantir, dar uma garantia, uma previsibilidade, tanto para os sementeiros quanto, claro, para os produtores. Essa é a análise, a busca do Instituto Soja Livre. Só para a gente fechar aqui, Mato Grosso responde por algo em torno de 52% da produção de semente convencional, de soja convencional aqui no Brasil. Foram cerca de 2 milhões de toneladas de soja convencional saídas aqui de Mato Grosso na última safra e outros estados grandes produtores são Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, os quatro estados juntos respondem por mais de 87,5% da soja convencional produzida aqui no Brasil. Kellen. Obrigada, Luiz Patroni. Uma boa tarde para você. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br. www.mei.org.br Legenda por Sônia Ruberti